O som é passado, eu aprendi, não me entendi Minha talenta dominou, tá o saco de uma praça E vem a pessoa passar, eu aprendi, não me entendi Minha talenta dominou, tá o saco de uma praça Ei, ei, vou lá na rede, quero dizer que eu não quero dizer Até o mundo que fala só eu, ei, ei, a palavra pra gente dançar Sai do chão, vem, 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 vem Estraga, 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 estraga E joga tudo, tá o saco de uma praça E fala já, que vem, joga tudo Saco de uma praça E vem a pessoa passar, eu aprendi, não me entendi Minha talenta dominou, tá o saco de uma praça Ei, 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 ei Viver e joga tudo tua Viver e joga tudo tua